Vou mostrar pra você o pacote da Dell Extreme Chegou aqui pra mim Dessa vez demorou um pouco O Natal, milhões de pessoas pediram junto Então demorou um pouco Mas teve caso já que chegou o meu pacote em 20 dias A camiseta tamanho Ele, vou ligar o somzinho aqui Aí ela vem com esse aparelho aqui Que fica escondido embaixo da camiseta Deixa eu aumentar aqui Essa aqui é a camiseta de LED da Dell Extreme Aqui dentro tem um bolsinho Você coloca ele aqui, ele fica desforçado Aí a camiseta vai ficar assim A Dell Extreme, eu aprovo